Como tudo sabe, meu nome é Kaique, eu vou apresentar uma brincadeira de final hoje, ele se chama bem, é um jogo onde você tem que acertar o alvo no tempo certo, tem musiquinha ali, é o primeiro oeste, você tem que acertar esse alvo aí no tempo certo, tá meio lento por causa do bloco, mas tudo bem, aí você tem esses três erros que você pode cometer, se você errar três vezes você vai perder, tem que acertar o alvo no tempo certo, vou perder para vocês verem saltando o score, aí eu tenho que ir melhor, onde você entra com o seu alvo? Aí ok, aí ele mostra o seu score e a maior pontuação, como estava tudo zerado e meu score foi 2, então o maior vai ser 2, aí eu posso tentar novamente ou sair, saindo eu posso vir aqui na tela de score e vai mostrar os maiores scores, é que na verdade eu usei um listpeaker, porque com listview eu ia ter que abrir uma outra tela e o meu celular estava bugando, então ele fica pequenininho no celular do Eduardo, não sei porquê, mas é, dá para você ver que estão os scores ali, aquele ali de cima eu já tinha testado antes, então ele é o único que está zerado de par, aí ok, escolher um, jogar de novo para ver a atualização, tentar fazer 3 pontos, aí sim, e aí eu não consigo Aí beleza, você pode tentar de novo, só pra mostrar aqui que tá tudo funcionando. Aí ele reset. E bem, basicamente o RPS é bem simples, como eu fiz um jogo com conceito de um jogo casual, onde você possa jogar rapidamente, tipo, você tá lá moscando, ou você tá em algum intervalo, alguma coisa assim. Você pode simplesmente pegar, jogar uma ou duas partidas e sair. Não é porque você precisa ficar com uma longa sessão de replay. E é isso. Obrigado. 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 Obrigado.